O GS300H é a berlina de luxo que reúne conforto, desempenho e design inovador. Isto é o que diz a Lexus. Vamos lá confirmar se é mesmo assim. Começando pelo design inovador. A frente é lindíssima, aliás como grande parte dos Lexus atuais. Tem uma grelha imponente, cheia de linhas e cortes que lhe dá um ar moderno e arrojado. Já para trás tem um ar mais de berlina clássica, que os 4,80m não deixou enganar. A traseira, a meu ver, não está tão bem conseguida como a frente, mas mesmo assim tem umas luzes de presença LED que resultam muito bem. No interior somos recebidos com uma qualidade inegável. E mesmo eu que gosto mais de carros desportivos não consigo ficar indiferente ao requinte para que anda. Seja a mistura do clássico, como este relógio, com a tecnologia presente neste display de 12 polegadas, ou então estes bancos em pele com aquecimento e ventilação. A Lexus dedicou muito tempo a desenvolver estes bancos e nota-se bem o esforço aqui aplicado. Como são elétricos, têm mil e uma regulações. E a única queixa que eu tenho, só para ter uma queixa, é que não vão tão baixo como eu gostaria que fossem. Portanto, tirando isso, são impecáveis. Depois eu os passo a bordo. Os passageiros aqui da frente são separados por este generoso encosto de braço central, que tem imensa arrumação lá em baixo. Na traseira, os dois principais lugares são generosos também, mas o quinto lugar é muito alto para servir para viagens. Voltando aqui à frente, temos aqui na zona central um rato, para controlar as operações do infortainment, que às vezes pode ser pouco preciso, porque é muito sensível e é difícil encontrar os menus que queremos. Mas também, devido às inúmeras operações, só mesmo com o rato é que se podia aceder a todas elas, senão ficámos aqui com um tabuleiro cheio de botões, basicamente. Passando ao motor, então, o GS300H tem dois motores, um elétrico e outro a gasolina. O elétrico tem 143 cavalos e a gasolina é um 4 cilindros com 2.5 litros de cilindrada, que produz 681 cavalos às 6.000 rotações por minuto. Produz também o binário máximo de 221 Nm, que estão disponíveis entre as 4.200 rotações por minuto e as 5.400 rotações por minuto. Portanto, o sistema Hybrid Drive do GS300H combina os dois motores com uma potência combinada de 223 cv. Portanto, ambos os motores acionam as rodas traseiras, independentemente ou em conjunto. Portanto, temos sempre uma tração traseira, independentemente de qual dos motores estamos a ser usados. Portanto, isto pode ser bom para quê? Para aventuras. Não. Triste a cabeça. Concordo. Portanto, focus. Associado aos motores, temos uma coisa que habitualmente é terrível, que é uma caixa CVT. Não. Sério. Não podia estar mais enganado. O sistema funciona lindamente. Portanto, primeiro, os dois motores alternam entre si de uma maneira absolutamente imperceptível. Aliás, não fosse o gráfico e aqui tínhamos dificuldades em perceber em que modo é que vamos a qualquer instante. Depois, mesmo com o celular a fundo, como vou fazer agora, o barulho continua a ser absolutamente civilizado. Nada de esterismos. Portanto, eu adoro. Adoro. Estou rendido a esta unidade de motores porque está muito, muito, muito bem conseguida. Portanto, sendo um híbrido, temos a possibilidade de andar apenas em modo elétrico. quando carregamos pouco no acelerador ou não passamos os 50 km por hora. Acima disso, já o motor a gasolina entra em ação, conforme podemos ver no gráfico. Portanto, o motor a gasolina tem duas funções. Alimentar as baterias, mas também alimentar as rodas traseiras. Já as baterias podem ser carregadas através das desacelerações e, obviamente, através do motor a gasolina. Assim sendo, temos um sistema que não é plug-in, mas que, na minha opinião, faz uma ótima gestão das baterias. A nível de desempenho, o GS não impressiona assim tanto já. Se calhar muito por culpa dos quase 1900 kg. Isto faz com o quê? Zero ao 100, nove segundos. Velocidade máxima, 190 km por hora. Portanto, é assim um bocado lento. Já no capítulo dos consumos, a Lex anuncia 4.5 litros ao 100. Eu tenho andado com valores entre os 6 a 6 litros e meio. Portanto, e tenho feito uma utilização normal e mista de estrada, autostrada, cidade, shoppings, whatever. Portanto, com algum cuidado, eu acho que valores entre 5 a 6 são perfeitamente possíveis. A nível de suspensão, nota-se que teve grande atenção por parte da Lexus. Eles dizem que fizeram 1.6 milhões de quilómetros em testes e, de facto, os resultados estão à vista. Passa por buracos como se fosse um Rolls Royce. É uma suplesse impressionante. É muito bem sonorizado e isso também é resultado das muitas horas de tunel de vento. A melhorar a aerodinâmica para reduzir o ruído do vento. Depois, a direcção é muito precisa e comunicativa. Também sendo um tração traseira ajuda a S-FAC de não se intermeter a tração e o binário aqui nas rodas dianteiras. A única queixa que eu possivelmente posso ter é que o volante é um bocadinho grande em diâmetro. Portanto, gostava que se calhar fosse um bocadinho mais pequenino. Depois, a suspensão, que é muito refinada e confortável, podia também ser desajeitada nas curvas. Mas não. Controla muito bem adornada a carroceria e, portanto, em que eu acho que a Lexus conseguiu aqui um ótimo balanço entre conforto e dinâmica. A bagageira tem 450 litros de capacidade. Não é maior porque as baterias estão atrás dos bancos traseiros e, portanto, rouba um bocado de espaço. Ainda assim, não deixa de ser um valor interessante. Por exemplo, um Jaguar XF tem só mais de 50 litros de capacidade. Aqui, temos a desvantagem com este esquema de não poder rebater os bancos traseiros. Ainda assim, tendo as baterias atrás dos bancos, deixa o fundo da bagageira para a arrumação das ferramentas ou até um pneu de emergência, se for necessário. E até temos um pequeno detalhe que é um cabidezinho para pendurar as nossas compras, por exemplo. Com preço a partir de 55 mil euros, chegamos então à conclusão. É um valor puxado. Ainda assim, é mais barato que os de 58 mil euros que custam um BMW 525 diesel que tem 228 cavalos. É um carro mais exclusivo, com um ar mais executivo, mas que se calhar não tem nem tanta tecnologia como um Mercedes Classe E, nem um chassi tão desportivo como um Série 5. Ainda assim, eu acho que é capaz de ser mais confortável do que o Jaguar XF, que para mim já era uma referência. Espero que tenham gostado. Continuam-nos a seguir no Facebook e subscrevam o nosso canal do YouTube. E eu agora vou pôr isto em modo elétrico e vou ali ao shopping a sustar umas velhotas no parque de assinamento. Pá, silêncio. E aí tchau. Tchau.